Fala aí, beleza? Aqui é o Guilherme novamente. Na continuação de como ter o seu site para afiliados, hoje eu vou mostrar para você uma parte muito importante, que é a segurança no seu login. Vamos lá então? Para começar, você pode ver que por padrão, o WordPress sempre começa, vai ser o endereço do seu site, barra, wp-admin. Assim, sempre por padrão, é este o caminho para fazer o login no seu site. Então vamos lá. Você vai digitar isso, vai apertar enter. Legal. Agora, você vai colocar o nome de usuário e 100 que você criou anteriormente na criação do site. Só uma coisa. Veja que dessa forma é um padrão. Ou seja, todo mundo vai saber qual o caminho para poder acessar o seu site. Isso não é legal, né? Você tem que ter uma segurança. E eu vou mostrar para você agora um plugin excelente, muito rápido e fácil para você poder colocar o caminho que você quiser para fazer login, onde somente você vai saber. Para isso, é muito simples. Você pode vir aqui em plugins, adicionar novo, e vai digitar aqui login. O primeiro que aparecer, não sei se aí no seu caso vai aparecer este, mas um que eu recomendo, que é muito bom, é este daqui, WPS Hide Login. Ele oculta o seu login. Vamos instalar ele. Clique no botão instalar, e depois clique no botão ativar. Agora, para poder configurar o novo caminho que você vai utilizar, para poder fazer o login em seu site, você deve clicar aqui em Settings, que é Configurações. Veja que, por padrão, ele coloca aqui, como exemplo, o nome login. Mas você pode utilizar o nome que você desejar, o nome que você quiser. Somente para efeito de teste, eu vou deixar aqui login, só para você ver como que vai ficar. No caso, você vai colocar o nome que você quer, e vai dar e salvar. E aí, você está gostando dessa dica? Então, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Voltando, então, vamos lá. Vou clicar aqui em sair. Veja aqui, como lá no exemplo estava como login, aqui já está seu site, no caso vai ser o seu domínio, barra login. Viu só que bacana? Ou seja, somente você vai poder saber que se eu digitar aqui, ó, o que é o padrão, WP-admin, vai dar erro. Viu? Deu página 404. Você pode também personalizar uma página 404, que eu acho bem bacana também. Eu posso te mostrar depois, na próxima aula. Agora, vamos logar aqui para ver se está tudo certo. Viu só que bacana? Deu certinho. Agora você já tem uma forma de segurança para o login do seu site, para evitar que outras pessoas acessem sem que você permita. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!